Olá Nerd News, é tudo fãs de jogos? Eu sou o Ogro e aqui estou eu com as planilhas de novo porque hoje nós vamos falar de LMG, ou seja, metralhadoras leves. As metralhadoras leves não são tão populares no Warzone devido a uma série de fatores que nós vamos discutir agora. Porém, em situações específicas, dependendo do que você tiver à mão, é melhor que você se acostume e que você saiba qual delas é melhor, porque, enfim, restrições, às vezes você não acha um loot, às vezes você está com pressa e é o que tem. Então vamos aprender aqui sobre as metralhadoras, o que nós temos à mão em termos de opção, em termos de eficiência. Bom, primeiramente temos cinco tipos de metralhadoras leves. As metralhadoras têm todas uma característica em comum. Geralmente elas têm pentes muito longos em termos de quantidade de balas, é claro. E isso reflete também num tempo de recarga extremamente alto. Elas também têm as velocidades de puxada de mira relativamente muito altas, quase meio segundo cada uma delas, comparável com a puxada de um sniper. Então não é uma arma que você quer para o famoso run and gun, não é uma arma que você quer para ruxar, ir em direção ao adversário, trocar de muito perto, porque essas características elas não favorecem. Além disso, as metralhadoras, simplesmente por você ter uma metralhadora equipada, ela diminui a sua velocidade de movimento. Então você fica mais lento, você fica mais fácil de acertar, você demora a mirar. Enfim, o recuo das metralhadoras em geral é bem alto. São todas características que desfavorecem uma troca a longo alcance. Geralmente a metralhadora você quer usar e você tem mais vantagem, mais precisão se você utilizar ela montada, você apoiar a sua metralhadora leve. Sem mais delongas, o melhor dano das metralhadoras, o melhor time to kill, é o da PKM e também o da MG34. A MG34 já está em vários tiers de loot dentro do Warzone. Ela tem branco, ela tem verde, azul, enfim. A MG34 você vai achar em várias versões. Ambas têm um pente muito longo, a MG34 com 50 balas por padrão, a MG34 com 50 balas por padrão. Elas têm recuos interessantes, comparáveis, vamos olhar aqui no Rock Papers Shotgun. Essas planilhas aqui estarão todas na descrição e nos comentários fixados, então você pode acessar. O recuo da PKM é completamente vertical. Nós, como jogadores de FPS, sabemos controlar recuo vertical com facilidade. A MG34, mesma coisa, recuo bem vertical. As outras metralhadoras, vocês veem que elas dão uma entortada aqui no recuo. O aspecto em comum da MG34 e da PKM é que elas são as duas metralhadoras com menor alcance de tiro. Já considerando que as metralhadoras leves têm um alcance de tiro bem interessante. A MG34 tem mais de 30 metros de alcance por padrão. A PKM tem quase 37 metros por padrão. As outras metralhadoras têm ainda mais alcance. Mas devido a esses fatores que eu já citei, elas não valem tanto a pena. Não coincidentemente, a MG34 e a PKM têm as melhores taxas de tiro, de cadência de tiro. Então elas vão vomitar as balas mais rápido. Tem também tempos de reload extremamente altos, 6,7 segundos e 7,7 segundos. Tempos de ADS de quase meio segundo. Demora muito para puxar a mira. E são as metralhadoras mais pesadas. A MG34 sendo a mais pesada de todas. Reduzindo sua velocidade de movimento em 17%. Enquanto a PKM reduz sua velocidade de movimento em 12%. Bom, vocês já têm aqui todas as informações objetivas. Todas as informações numéricas. E eu já pontuei para vocês porque a PKM e a MG34 são as melhores metralhadoras leves. Vocês têm, inclusive, os padrões de recuo aqui já marcados na parede. Então não tem nenhum propósito eu entrar dentro do jogo e ficar tirando na parede para mostrar para vocês exatamente aqui. Então eu vou adicionar um pouquinho de gameplay. Eu vou entrar no jogo e vou jogar com cada uma dessas metralhadoras. Para vocês mesmos decidirem qual é melhor. Tem os attachments que podem melhorar ainda mais essas características aqui. Por exemplo, a MG34, para ela parar de mexer de um lado para o outro na mira, você pode adicionar estabilidade. A PKM, se você adicionar controle de recuo, é interessante. Velocidade de puxada de mira, velocidade ao apontar a mira é interessante para todas as submetralhadoras. Enfim, são armas poderosas. São armas de supressão, o que a gente fala que é para você manter o inimigo sob fogo. Para os seus companheiros poderem avançar, para os seus companheiros pegarem cobertura. Enfim, vocês já sabem aí os pontos fracos e fortes das metralhadoras leves. Em geral, não são escolhas mais interessantes do mundo para se jogar Battle Royale. Vocês sabem, pelo quesito de rushdown, pelo quesito de mobilidade que você precisa para fugir do gás, para se posicionar. Mas também são armas viáveis. Bom, peço desculpas pelo sol pegando aqui no meu croma. Eu estou com a PKM. A velocidade de puxada de visada dela é bem baixa. Vou colocar aqui em cima. Vocês podem ver que é uma mula para puxar. Tem 100 balas no pente, mais 100 balas de reserva. Quando eu miro, eu fico extremamente lento. Extremamente lento. Vamos ver aqui se eu acerto alguns balitos do dano. É bom, o alcance é bom, como a gente já falou, já viu. Se eu conseguir apoiar, é interessante. Porém, vocês veem, tipo, é pouco prático. Imagina, isso é pouco prático no multiplayer, né? O que dizer do Battle Royale? Olha, velocidade de puxar a mira. Nossa! Esse laser é muito dedo duro, né? Puta merda! Olha a lerdeza disso! Bom, essa MG34, eu coloquei um pente estendido nela. Ela tem 50 balas por padrão. Eu não quero nunca ter que recarregar essa arma. 7 segundos de recarga. É brincadeira. A velocidade para mirar, vocês estão vendo que não é pouca coisa. Não é realmente treta se você tiver que puxar a mira com essa metralhadora. Agora o poder de parada é muito gostosinho. Coloquei attachments, né? Para dar uma balanceada na estabilidade dela, que é um pouco fraca. Ali a gente acabou tomando de um. Ah, velocidade de movimento. Vocês podem ver quando eu troco para a pistola aqui, né? É completamente diferente. Essa arma te deixa muito, muito, muito lento. A curta ou média distância também não é nenhuma vantagem, né? Vamos combinar, conforme a gente viu ali. O negócio é com a arma apoiada. A longa distância. Tomar vantagem, realmente. Do forte da arma, né? O dano dela é grosseiro, hein? Como esse dano entra gostoso. Bom, jovens, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Coloque aí nos comentários qual a metralhadora que você mais gosta e por quê. Se for alguma diferente dessas, principalmente. Te vejo no próximo vídeo. Beijo logo. Até a próxima. Tchau.